Oi gente, tudo bom? Olha só, hoje o vídeo é um pouquinho diferente Eu quero saber o que vocês vão achar desse formato de vídeo Eu fiz essa maquiagem pra vocês E eu vou mostrar todos os produtos que eu usei agora Então não tem som Tem só uma musiquinha de fundo E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa maquiagem, tá? Então se você quiser ver os produtos que eu usei Depois vocês deixem aqui nos comentários Que eu quero saber o que vocês acharam Desse tipo de vídeo E também eu quero saber o que vocês acharam Dessa maquiagem, se vocês quiserem Depois que eu explique melhor o passo a passo Todas as informações dos produtos que eu usei Eu vou deixar aqui embaixo também No box de informações pra vocês, tá? Então é só vocês assistirem o vídeo Pra vocês verem esta beleza Que ficou a minha maquiagem de hoje, tá bom? Beijo, tchau! 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 Tchau!